Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e a gente tava indo bem né até onde eu lembro estávamos indo bem porém precisamos investir um pouco mais na pesquisa temos bastante comida disponível tá tranquilo um monte tranqueira ali eu tava com planos de expansão né com planos de expandir para o lado de cá tem bastante aço guardado ali só que eu preciso dar uma focada na pesquisa né tá focado na pesquisa aqui cadê quem pesquisa é a Eng e a Huber colocar assim as duas pesquisar vamos lá e vamos lidando com o que for aparecendo no caminho aí para começar o que que vai dar né eu quero expandir porque eu meus quartos estão muito pequenos ainda eu quero dar uma melhorada nisso depois a gente pode só instalar né em vez de desconstruir e construir em outro lugar olha lá vamos pesquisar a Eng tá parasitas musculares vou com a touquinha vermelha aqui a touca de fio do diabo noventa e seis por cento caramba e será que é ó tá todo mundo contente tá beleza isso aqui a mente o arto o arto tá muito de boa opa eita Ema e rapaz E aí mas todo mundo vai perigo não quero arriscar não ah e passou aramba o louco bicho bicho ignorar as armadilha a atirar Ah, eles são fraquinhos Só foi comida Tá ótimo Pode soltar aí, mano Velosidade lenta, já morreu tudo Um monte de comida pra nós Quase terminando a parte do piso Temos Bastante granito 275 Me deram a dica Construir por dentro De mármore, né Construir por dentro com mármore E por fora com granito As paredes pelo lado de dentro com mármore Pra melhorar O valor, né, a riqueza E a beleza, eu acho também Que melhora os dois Ok Vamos lá Vamos expandir pro lado de cá Trabalho A Huber tá com quanto de pesquisa agora? 9 A Aang tá com 6 Tá bom Até que tá indo, né? 384 Foi um pouco mais de 10% aí da pesquisa completa E eu tô com planos Já de na próxima série Já Começar a utilizar mods Já Parede de granito Aqui até Aqui tá bom Fechar aqui um perímetro Aqui Fechar um pouquinho aqui Tominar tudo isso aqui Tudo vai ser nosso Aqui eu tô pretendendo Plantar Umas coisinhas diferenciadas Me deram a dica pra eu não Cozinhar a comida Refeição abundante Pra quando tiver excesso de comida Então vamos diminuir aqui A refeição abundante Chá zero E aí Cozinha só a simples Agora E a boa refeição Tá todo mundo bem O Arthur tá metendo bronca no piso Temos fio do diabo 92 Fio do diabo Dá uma expandida Pro lado de cá Já podia começar Já A denominar Já os quartos, né? E é bacana Deixa eu ver aqui Como agora eu tenho O tranquilo Nessa parte Olha lá o Arthur Construindo os móveis Roupas rasgadas Savana Tá com roupas rasgadas Poderia começar A fazer umas roupinhas também Olha lá Carne humana Muito bom Caramba Nós conseguimos estabilizar Realmente, né? Quem diria Por dentro A dica foi Granito Não Cadê? Eu não tenho É mármore, não é? Não tem mármore Não tá fabricando blocos de mármore? Acho que eu não tenho Detalhes Dá pra buscar Tá pra buscar No mapa inteiro É isso aqui É mármore Só não tão fabricando Agora os quartos Tão ficando Bacana, hein? 68 Um pouco impressionante É o quarto do Arthur Ainda tá horrível, né? Coitado Ele deixa por último Ah, ele tá fazendo de De mármore Essas coisas aqui Aí conforme ele vai fazendo Os blocos Beleza Não, é isso mesmo Aqui nós estamos já se preparando Já pra fazer Isso aqui eu vou deletar Isso aqui eu não preciso mais Preparando já pra fazer o Como é que é o nome? Reator geotérmico É isso? Usina geotérmico Caramba, olha o pano aqui do lado de fora Pegando chuva Agora eu deixo pronto Cinco de cada comida Ok Deixa eu ver aqui Produção Dizem que isso aqui É muito bom Quando se tem Colocar ele assim, né? Eu acho que eu vou utilizar Eu vou utilizar Quando sua base Tá bem estabilizada Dizem que é muito bom Isso aqui Porque Ele não onera Tanto o cozinheiro, né? E aí o debuff Que dá da comida ruim É Sobreposto Pelos buffs Que você tem Das salas, né? Não sei se eu já coloco Aqui Vai instalar Essa cadeira aqui Olha lá pra cá 158 De pesquisa Olha lá O ar Tô fazendo bloco De mármore Isso mesmo Quem tá responsável Por carregar Preciso de mais gente Na colônia Essa é a realidade Preciso expandir mesmo Porque eu preciso de mais gente Só que eu não quero Construir a parte interna De 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 madeira Quero acabar com esse negócio De madeira Já perdi Três colônias Já por causa De construção De madeira É isso aqui Cardose Caramba O Arthur é muito bom Mano Impressionado Ele tá superando A A Eng A construção Do bicho 15 Mas a Eng Ela é muito Versátil A Eng É extremamente Versátil Cadê a Savana A Savana Ela faz a Faxina Depois de Plantar É Faxina Então tá Errado Porque ela tem Que Carregar O Arthur Não faz Esses Servicinhos Menores Ele Ignora Os Serviços Menores Aí Acho que Agora Funciona Vou tirar A Savana Da Faxina Uma Criança Da Caverna Beliz Tá Passando Por Perto Ela Se Chacal Ei Gukan Só Tranqueira Perfil Canibal Rapaz Vou dar uma pausa Ah Passou Já Não dá mais O canibal Seria Interessante Porque o canibal Também não se Importa Com os Quartejamentos Essas Coisas Ele se Importa Com Hum Os Quartejamentos Humanos Ih Caramba Estragou A comida Perdi As Ema Ali Vacilei Como é que tá Aqui os animais Opa Besteira Quem é seu mestre É o Arthur Ele não pode treinar as outras coisas Que estranho Levageria 60% Hum Comerciantes Vai lá Arthur Faz seu nome Ah Eu tô sem madeira Pra reconstruir as armadilhas Olha que perigo A alpaca vai morrer Morrer ou não vai É um monte de psico feminino Vamos deixar a savana plantando Arthur Vem cá Vamos Negociar Hum Vamos lá Capacete Psicofoleado Opa Não Aqui eu tô Comprando Quero vender isso aqui Não Não quero vender Ele tem 1080 Como que ele tem Interessante Aqui pra mim Ele compra Carne humana 50 centavos Pedaços Pele humana Ele compra Compre e paga bem Vamos vender Vamos vender Vamos vender o despertar Também Pele de camelo Ouro liso Pele de pássaro Aço não Vamos lá Vamos ver o que ele tem De interessante Camisa de botão De hipertecido Capel de cowboy Mesa de arenito Colchonete de fio do diabo Olha aí Vamos fazer as viagens Tem medicina? Não vi Tem três da humedade Tem chocolate Chocolate é bom Quero todos Biocombustível Não Neutramina não Componente não Componente avançado Eu que estou vendendo Não Pano Ih, meus panos Estão tudo zoado Doou todos meus panos O que mais? Acho que é só Gostei dessa camisa Gostei do nome dela Hipertecido Eu vou comprar O que ela faz de bom Isolamento frio 6.8 Não é Parece que Camisa de boa aparência Com colarinha e botões Legal O vizinho resolveu cortar Tudo aqui agora Do lado Só pra ajudar mesmo O vídeo Eu vou Eu vou pular Eu vou Só confirmar Tá bom Tá, nós O bicho se lascou Entrou no lugar errado Entrou no péssimo lugar Tem aço lá em cima O Arthur Arthur, você tem que focar um pouco mais na construção Tem que focar um pouco mais na construção E na fabricação Vamos colocar o domesticar aqui no 2 Tá muito Tá muito disperso você Voltar Arrumar as armadilhas Tá muito Muito paradão O que é isso aqui Um veado Estamos em No outono Ah, o próximo já é inverno, né Estou estocando bastante comida Vai ser de boa Pesquisa Pesquisa Aí Tá bonito agora, hein A pesquisa, hein Bora ouvir Bora ouvir vantagem Depois que pesquisar e sair As outras pesquisas Vai ser relativamente fácil, né Tem aqui Microeletrônica Que é 3 mil 4 mil Multi-analisar Daqui pra frente É tudo embaçado, né Não, nem tudo Mas Da energia geotérmica pra trás É tudo tranquilão Ubicação de carpete Ó, vou ter que fazer isso aqui Platil De ar Deveria ser plantil Acredito Bateria tá de boa Tô conseguindo controlar aqui bem A temperatura aqui dentro Tá 30 graus Acho que eu posso colocar um Aqui fora tá quanto? Tá 12 Acho que eu posso colocar um Daqueles negocinhos de ar, né Saída de ventilação Colocar uma aqui, ó Caramba, o ar tá muito eficiente Como é que ficou a temperatura Agora aqui dentro, ó Já Tá vendo? Escriou a bateria Ficou igual do lado de fora Mas tá começando a ficar sujo Os lugares Eu preciso de mais gente Não tem jeito Quando aparecer os escravistas Aí eu vou ter que Ó, ficou pra fora aqui A comida É... Vamos fazer o seguinte aqui Elas vão pesquisar Mas antes elas vão recolher tudo Porque aí A savana Fica só com a limpeza e... Limpeza e agricultura Beleza Aí agora a gente não vai deixar as coisas no chão não Tá vacilando demais E o Arthur não tá construindo Porque se a madeira tá disponível O Arthur tá fazendo Meditando E o Nil É Arthur Você no próximo turno Ó, o quarto dele tá horrível Com um pouco de dor Já criei de mordida no baço esquerdo Eu vou comprar um baço biônico pra você, mano Fica tranquilo Você merece Você merece Tá trabalhando pra caramba A Aang e o Arthur são Impressionantemente bons, né? A Aang é muito boa, né? Ela é muito versátil Comeu comida crua? Mano, você tá maluco Eu tenho comido comida crua Aí, agora começa a arrumação Até que enfim começaram a colocar a comida logo na entradinha, né? Aí, primeiro armazena tudo E depois vai pesquisar Faltando espaço já aqui, ó Tem que transformar isso aqui tudo num armazém Essa é a realidade Onde é o Arthur, mano? Por que o Arthur não tá construindo? Construção 1 Fabricação 1 também Ele tem várias coisas pra construir aqui, ó Ele só tá orando Ah, caramba Que vacilo, mano Tá vendo? Fica um tempo sem jogar Já, já escaí Agora sim Nossa, que vacilo Aí, beleza Agora voltou o normal Ah, eu trouxe pra cá o... Só o... Só o esqueleto do bicho, pô Caramba Não é pra ter feito isso Aqui eu tenho que colocar Permitir podre, não, né? Só que... Não, não permitiu podre Uma porca está grávida Ih, rapaz Porquinho não perdeu... Não perdeu tempo Mufalo feminino se curou de incapacidade de andar Nem sabia que ele tava incapaz de andar Ok, a porquinha tá grávida Como é que a gente vê a gravidez dela? Porca 1 Gravidez intermediária Ah... Vai ficar mais lentinha Como é que tá a situação dela aqui? Pra clicar nesse bicho Aí Ih, rapaz Tá com fome Era o Arthur que era responsável por isso, né? Mas tem mais um que tem foguinho aqui Ah, Aang Dois aqui Um aqui Primeiro cozinha Depois agricultura E você também precisa subir sua habilidade de cozinha Quantidade moderada de dor Ah, é, tá com os mecanitos Eles dão invasão, né? Preciso de comer mais comida aí De mais carne humana Falmão de psíquico acabou Olha o tanto de coisa pra pegar aqui Isso aqui é tudo granito É, 4 colônula Tá pouco já, hein? Já tá bem pouco Já era pra estar pelo menos com 6, eu acho Deve ajudar muito O barulho era essa aí, Arthur Falta aqui Falta Granito Agora ele só constrói Tá muito tranquilo, né? Tô achando tranquilo até demais Tá todo mundo armado? O Bernal tá armado Cadê a arma? Cadê minhas armas? A Havana tá armada A Aang tá armada Arthur tá armado E a Rubber não tá armada Isso Eu não tenho Eu acho que eu não tenho não Esse monte de órgão Aqui eu tenho que Pulmão Rim Isolando essa parte aqui Já vai dar um alívio E a pesquisa Opa Acho que mais uns 2 episódios Termina essa pesquisa Mas eu tô precisando De uma invasão Porque as invasões Tão ficando cada vez pior, né? O último Os caras já vieram Já com bomba Caramba Ficou complicado Putz, eu não tenho arma Só tenho esse bagulho aqui Mas eu acho que é um tiro só Isso aí, né? Pelo que eu li É um tiro só Eu tinha um monte de arma Olha que eu mudo pra ver É, não tem não Medicina Também começar a plantar Medicina, né? É isso Casaco de pano horrível 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 Você tem esse D O que é esse D? Serro de digitação Porque só tem nele, né? Não, tem todos D D O que é horrível é D? Não, isso é normal E é D também Estranho Estranho Parede de granito Isso aqui é o que? É mármore Vai ser uma bela expansão Fazendo o mesmo esquema aqui As turbinas Gostei desse esqueminha Gostei desse esqueminha É aqui na verdade Cabe duas Cabe duas Cabe, mas eu vou ter que dar uma Queria pegar mais esse terreno Queria pegar mais esse terreno aqui Começar a mexer Começar a mexer, né? Tá muito Cabe elétrico Aqui já tá fechado Aqui ele já vai fechar no próximo dia Como é que tá a alimentação dos bichos? Ok 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 Cabe a porca Insolação 54 graus Porque esse calor todo 5 graus aqui Caramba, por que que esquenta tanto o lugar dos bichinhos? Será que é o fio? Tá bom Vamos colocar um Um desse aqui também Pra eles, coitado Pode prejudicar A gravidez da porquinha Aí Passou a insolação Deixa eu passar o fio, né? Quanto mais Energia Armazenar é melhor Energia Não sei exatamente o que que eu vou fazer aqui Vou fazer isso aqui por enquanto Usar uma barreira quase que natural Hum, tem a Jade aqui, né? Tinha esquecido Várias coisas ainda aqui, ó Mais múfalo ali Dia 6 de setembro Setentubro Olha o risco aí Savana É por causa dos mecanismos Ela não tá se curando? Som de resgate Por que ela não tá se curando? Estranho Agora ela foi lá É, mas médico Era primeiro, né? Depois era repouso, né? Ela primeiro repousou Tá meio estranho esse negócio aqui, viu? Aí, chegou comerciantes Arthur Vai lá, Arthur Vai ser o nome Opa Tem arma pra nós? Pior que não tem Mas ele compra essas tranqueiras aqui Comprei isso aqui Essa é uma roupa que eu não vou vender não Toca de pano também não vou vender Esse negócio aqui todo mundo compra, né? Capacete psíquico Vou guardar Caramba, não vem ninguém pra cá que compra os órgãos? Jaqueta de artilharia Não tem medicina Mas tem carne seca Vamos comprar essa carne seca? Ih, caramba Só tem um mil de prata Vou guardar dinheiro Tá bom Guardar dinheiro Qualidade do atendimento 90% A A Aang na sua dieta Balanceada de carne humana Limpar aqui, né? Produção Área Zona de cultivo Plantar Raiz de cura E aqui nós vamos plantar um Negocinho diferenciado Plantar um psicóide aqui Depois eu coloco mais um aqui Plantar lúpulo Começar a fazer cerveja Ainda deixaram um presentinho Revolver Show de bola Excelente Aí eu vi vantagem Teto Zona De cultivo Aqui nós vamos plantar Acho que não vai dar tempo, né? Nós estamos chegando no inverno Não vai dar tempo, não Plantar lúpulo Bom Não aconteceu nada Fiquei aguardando Pra ver se ia acontecer Mas não aconteceu Então fica Proximo episódio Até o próximo Valeu Ó, tá aumentando a colônia, hein? Tá aumentando Quem duvidava Que ia dar certo aí Tá aumentando Valeu e Ó, a bateria tá diminuindo Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma